A Coab já informou que a ocupação do Jardim Primavera, né, não pode ser regularizada. A Luciana Miasac tem as informações ao vivo pra gente. Boa tarde, Lu. Olá, boa tarde, Cid. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Segundo a Coab, é impossível fazer a regularização daquela área. Na verdade, são duas áreas separadas. Tem uma área lá, mais no canto à direita, que é uma área de praça. Naquele lugar, segundo a Prefeitura, não é possível fazer a regularização. Já numa outra parte maior, que tem mais de 300 famílias, segundo o levantamento da Coab, piorou. É uma área considerada de preservação, porque o solo é rochoso, tem muitas pedras e também aminas. Ou seja, há nascentes naquele local, o que inviabiliza a urbanização. Vamos ouvir o que disse, então, Luiz Cândido, que é diretor técnico da Coab. Nós temos ali duas áreas importantíssimas, que seja impossível de providenciar regularização fundiária. Uma delas é que é a maior, aproximadamente 300 famílias ali que ocupam essa área, está sobre uma área de preservação. Ali é uma área insalubre, tem afloramento de água, é uma área de risco, inclusive ambiental. Por esse motivo, na época da construção do Jardim Primavera, não foi dado destino a essa área. E agora ela está ocupada por famílias. E para que isso seja resolvido da melhor forma possível, as famílias deverão sair dessa área para uma área que dê condições que ela possa ter o mínimo possível, que é saneamento básico. Que é água potável, esgotamento sanitário. Porque ali é muita rocha, afloramento de água, é uma área de risco, não pode permanecer ali. Pois é, né? A gente lembra lá que os moradores, parte deles tem, então, esgoto. Tem também ligações de água, saneamento, energia elétrica. No entanto, foram ligações que eles mesmos fizeram. Então, não são ligações regulares. Diante disso, segundo a Prefeitura, também não há possibilidade de regularizar aquelas ligações e, muito menos, regularizar aquela área. A única saída é, realmente, retirar aquelas famílias, se possível, em um programa de regularização fundiária, que essas famílias seriam deslocadas para um outro lugar. Mas, por enquanto, não há nenhum projeto nesse sentido. Cid.